Ai que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre bem ou mal sem edição original. E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal como tem o tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto melhor é quando há bruma, esperar por D. Sebastião, quer bem ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol que peca. Só quando em vez de criar, seca. Mais disto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse de luz. Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é uma guerra, e nós somos soldados. O que se amanhã a guerra poderia ser terminado? Não é isso worth fighting for? Não é isso worth morrer? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL